Entrevista com o zagueiro Diego Guerra, titular do Botafogo. O Botafogo se prepara para o jogo contra São José, domingo, às 16 horas, fora de casa, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guerra, primeira pergunta. Hoje, pela meritocracia, você se transformou em titular. Essa conquista, o que representa para você? Para mim, representa um bom trabalho. Vim fazendo um bom trabalho e acho que consegui conquistar essa vaga de titular. E como o professor sempre fala, ninguém tem cadeira cativa aqui. Então, acho que vem com um trabalho, vai crescendo, trabalhando bastante. A gente vai conseguindo nosso espaço aqui na equipe. O Guerra, a segunda pergunta é sobre a temperatura. Você jogava no Rio, agora está aqui em Ribeirão. e, de repente, terá que enfrentar temperaturas bem mais baixas do que o normal no sul do país. Acredita que esse fator altera a performance do jogador de futebol? Ou é apenas uma questão de adaptação? E aproveitando, o que você projeta desse jogo contra São José? Eu acho que é uma questão de adaptação. Cada jogo é uma adaptação. Cada lugar é um clima diferente. Então, acho que a adaptação, acho que pelo fator campo, por ser uma grama sintética, acho que vai ser até um pouco melhor. Pelo fato de não queimar tanto os pés, porque no calor a gente sabe que a grama sintética é meio complicado. E no frio, acho que é um pouco melhor. E eu acho que vai ser uma excelente partida, porque o São José também tem que ganhar, a gente tem que ganhar também. Eu acho que vai ser bem aberto o jogo. A pergunta agora, Diego, como está sendo jogar ao lado do Ian Victor? Surpreendeu esse entrosamento entre vocês num curto espaço de tempo? É, foi um curto espaço de tempo, mas o Ian vinha trabalhando desde o Paulista, já com o professor. Eu cheguei depois, mas eu acho que temos bons zagueiros aqui, como o Matheus estava também com a gente, que se lesionou, o Fabão também se lesionou. Mas temos bons zagueiros e o entrosamento é sempre bem mais fácil, eu acho. Mas foi bom, porque o Ian também é um jogador que eu acho que a característica é parecida com a minha, que ele é bem rápido também. Então, acho que caiu como uma luva para a gente, esse entrosamento. E, Guerra, para terminar, como você vê a sua característica junto com a do Ian? E também se você acompanhou o treinador, o Arxel Fux, jogando na época de jogador? Eu acho que, como eu falei, eu e o Ian, o entrosamento ali foi muito rápido, né? E, graças a Deus, veio a calhar muito bem, a gente conseguiu fazer bons resultados até agora. E o Arxel, eu não cheguei a ver o Arxel jogar. Eu acho que eu tinha 15 anos, 16 anos na época, eu nem via tanto futebol que eu vejo hoje em dia, né? Mas eu não cheguei a reparar o Arxel jogando. Mas sua característica com o Ian, você acha que vocês se completam? Eu acho que sim, eu acho que sim, pelo fato que eu falei, eu acho que nós dois somos muito rápidos ali na zaga, entendeu? Um vem fazendo a cobertura do outro quando precisa, no alto também, na saída de bola também, o Ian tem muita qualidade também. Eu acho que caiu como uma luva, como eu falei para a gente, foi excelente. E aproveitando o atual momento do Botafogo, Guerra, três jogos, duas vitórias, um empate, o que você poderia falar desse momento do clube? O momento está sendo muito bom, né? O momento para a gente estar sendo muito bom foi o que o professor falou no decorrer dos treinamentos, né? A gente vai jogo a jogo, vai crescendo. E treino a treino a gente vai crescendo. E há três jogos a gente vem com a mesma equipe, vem mantendo um padrão muito alto. E vai ser assim contra o São José, contra o Paraná, contra as próximas equipes que for vir jogar contra a gente.